Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de compatibilidade amorosa e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a compatibilidade para o Nakshatra Aslecha. Nessa aula eu vou expor para vocês um ranking de quais são os Nakshatras que mais combinam com Aslecha. E quando eu falo em compatibilidade para Aslecha, eu estou me referindo especificamente para pessoas que têm a Lua Natal posicionada em Aslecha. Esse vídeo não é direcionado para quem tem Sol em Aslecha ou Vênus em Aslecha, até mesmo o Ascendente em Aslecha. É direcionado para quem tem Lua Natal em Aslecha, porque a Lua representa as nossas necessidades mais profundas que precisam ser preenchidas em um relacionamento. É por isso que na astrologia hindu, a Lua é o astro mais importante na compatibilidade matrimonial. Inclusive, dentro da literatura védica, existe um termo chamado estrela de nascimento ou Nakshatra de nascimento, que funciona da seguinte maneira. Se você tem a sua Lua Natal posicionada em Aslecha, isso significa que Aslecha é o seu Nakshatra de nascimento ou a sua estrela de nascimento. Em sânscrito, esse termo é chamado de Djamna Nakshatra, em que Djamna significa nascimento e Nakshatra significa estrela. Então, esse vídeo é orientado para as pessoas que têm Aslecha como sendo o seu Djamna Nakshatra. Para essa aula, nós vamos utilizar como base a mais importante técnica de compatibilidade amorosa da astrologia védica, que é chamada de Os Oito Critérios de Compatibilidade Matrimonial, conhecido em sânscrito como Ashta Kuta Milan. Ashta significa oito, Kuta significa critério e Milan, compatibilidade matrimonial. Então, como o próprio nome já denota, essa técnica é mais apropriadamente direcionada para pessoas que estão querendo namorar ou que estão noivando ou que já se casaram. Você pode até utilizar essa técnica para outros contextos de relacionamento, mas o ideal é o contexto erótico-afetivo, porque essa técnica mede a química e o quão sexualmente compatível são as duas pessoas envolvidas nessa relação. De acordo com essa técnica, quando o casal pontua entre 36 e 33 pontos, ou também chamados de gunas, é uma união excelente, indicando que o casamento tem grande chance de obter sucesso. entre 32 e 25 é considerado uma união muito boa, também indicando sucesso no relacionamento. Entre 24 e 18 é considerado uma união medíocre, denotando que o casamento terá poucos recursos, será modestos. E abaixo de 18 é uma união incompatível. Nessa aula, eu vou priorizar apenas os nakshatras que pontuaram de 25 pontos ou gunas para cima, porque 25 é o teto mínimo para que uma relação seja considerada boa. Então, aqui na lousa, vocês estão vendo um ranking de 5 posições que são considerados os nakshatras que mais combinam com a lua em Aslecha. O que ficou em primeiro lugar é Puxa, com 30 pontos. Puxa é o nakshatra adjacente a Aslecha. Então, para uma pessoa que tem a lua natal em Aslecha, a melhor compatibilidade é se relacionando com alguém que tem a lua natal posicionada em Puxa. Em segundo lugar, nós temos um empate. Nós temos Punarvasu, Aslecha e Danista. Todos pontuaram 28 gunas. Punarvasu é especificamente o Pada 4, porque Punarvasu é um daqueles nakshatras que se localizam entre dois signos do zodíaco simultaneamente. Então, 28 pontos é apenas o Pada 4 que fica do lado de Câncer. Não é o Pada 1, 2 e 3 que fica do lado dos gêmeos, não. E Aslecha aparece aqui também. Então, isso significa que uma pessoa que tem a lua natal em Aslecha, se relacionando com outra que tem a lua natal também em Aslecha, é considerado auspicioso. Inclusive, ao longo dessa série, vocês vão constatar que quando duas pessoas estão se relacionando e elas têm o mesmo diâmetro da nakshatra, que é considerado positivo para a relação. Principalmente quando os nakshatras lunares estão no mesmo signo. E vocês podem ter reparado que Punarvasu, Aslecha e Puxa aparecem em primeiros e eles estão todos em Câncer. E o que significa que Aslecha se dá muito bem com os nakshatras situados no signo de Câncer. E por extensão, nós podemos concluir que uma pessoa que tem a lua natal em Câncer se dá muito bem com uma pessoa com a lua natal em Câncer. No caso de Danista, especificamente o Pada 1 e 2 que fica do lado de Capricórnio. Em quarto lugar, nós temos a Shwini com 27 pontos. Em quinto lugar, houve um empate, Chitra e Diesta, com 26 pontos. Então, o leque de opções auspiciosas para as pessoas com lua natal em Aslecha são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nakshatras que são considerados muito bons para se relacionarem com Aslecha. Se eu não cobrir o seu nakshatra combinado com Aslecha é porque ele recai na categoria de união medíocre ou incompatível. Então, não é considerado tão urgente para essa aula. Mas, se você deseja calcular Aslecha em combinação com todos os outros nakshatras do zodíaco lunar eu tenho um tutorial que vai te auxiliar nesse cálculo. Então, caso você não conheça esse tutorial ainda eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que eu ensino passo a passo de como você calcular a compatibilidade de Aslecha em relação a todos os outros nakshatras. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cumpri o objetivo dessa aula. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever. Eu espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Eu me chamo Lucas Zumbelino e é nessa que eu vou. Tchau!